Eu mandei empacotar todas as coisinhas dela, envelopar as roupas de show, a do dia do acidente, tudo bonitinho, porque ainda foi um ano, é muito pouco, né, pra gente pensar em tudo, porque também foi um ano muito difícil, que foi uma reviravolta na minha vida, né, eu que era só avó e mãe, eu passei a ser, eu passei a cuidar das coisas da Marília, ganhei um filho, ganhei dois filhos, né, que é o Murilo e o Léo, né, então assim, a gente tá muito próximo, criando o Léo em amor mesmo, e vamos tocar pra frente, né, porque eu não quero que o Léo sofra, eu não quero que o Léo cresça com trauma, eu quero é criar ele feliz, tem meu filho também, que a ficha caiu agora, agora tá em tratamento com psicólogo, tá mais quieto em casa, tá mais perto da gente.